A Jesus seguir eu quero Seja sorte sim qualquer Onde quer que vá meu mestre Seguirei sem mais temer Ó Jesus seguir te quero Tu morrestes e foi por mim Mesmo que te neguem todos Eu te sigo até o fim Se o caminho for gostoso Nele houver escuridão Por ali tu já passaste E me tomas pela mão Ó Jesus seguir te quero Tu morrestes e foi por mim Mesmo que te neguem todos Eu te sigo até o fim Se tu queres conduzir-me Pela triste solidão Tu andaste no deserto E meus pés Seguir te eu Ó Jesus seguir te quero Tu morrestes e foi por mim Mesmo que te neguem todos Eu te sigo até o fim E se for tua vontade Eu transponha o rio Jordão E eu transponha o rio Jordão Tu também o atravessaste Seguirei com prontidão Ó Jesus seguir te quero Tu morrestes e foi por mim Mesmo que te neguem todos Eu te sigo até o fim Mesmo que te neguem todos Eu te sigo até o fim Eu te sigo até o fim